Jesus O vento vem e o vento vai em alto mar Depois afunda Jesus Eu não consigo viver sem tua presença A tua voz é um nega e suavemente Quero ouvir Como pedra na estrada Assim mesmo eu andava Sem o lume, sem destino Mas ouvi alguém dizer Filho eu amo você Vem depressa, vem comigo Agora eu ando em alto mar Tenho vento e a tempestade Mas não vou mais afundar Jesus Cristo é meu amigo E não conto mais perigo Sobre as ondas deste mar Jesus Sem tua presença eu confesso não sou nada Sou uma pedra rolando na estrada Sem ter destino Jesus Sem tua presença sou um barco a naufragar O vento vem e o vento vai em alto mar O vento vem e o vento vai em alto mar Depois afunda Jesus Eu não consigo viver sem tua presença A tua voz é um nega e suavemente Quero ouvir Como pedra na estrada Assim mesmo eu andava Sem o lume, sem destino Mas ouvi alguém dizer Filho eu amo você Vem depressa, vem comigo Agora eu ando em alto mar Tenho vento e a tempestade Mas não vou mais afundar Jesus Cristo é meu amigo E não conto mais perigo E não conto mais perigo Sobre as ondas deste mar Como pedra na estrada Assim mesmo eu andava Sem o lume, sem destino Mas ouvi alguém dizer Filho eu amo você Vem depressa, vem comigo Agora eu ando em alto mar Tenho vento e a tempestade Mas não vou mais afundar Jesus Cristo é meu amigo E não conto mais perigo Sobre as ondas deste mar Sobre as ondas deste mar Sobre as ondas deste mar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto